Olá meus amados, hoje é dia 25 de fevereiro e é muito bom estar com você aqui fazendo a partilha do nosso Santo Evangelho e deixando as palavras do Senhor possam produzir frutos de santidade em nossas vidas, hoje é sexta-feira da sétima semana do tempo comum Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém O Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 10, os versículos do 1 ao 12 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e Ele como de costume as ensinava Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la Jesus então disse, foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne Assim, já não são dois, mas uma só carne Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto E Jesus respondeu Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outra, cometerá adultério Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Então veja, as palavras de Jesus, elas são muito claras para nós O que Deus uniu, o homem não separe Eu sei que existem situações e situações Mas ninguém se casa com alguém para se separar depois Se você é uma pessoa que tem a vocação do matrimônio Escolheu um cônjuge para a sua vida Essa escolha é para toda a sua vida Ah, mas é difícil Alguém disse que não seria difícil Jesus não disse que ah, vai ser fácil Aliás, ele disse o seguinte Você quer me seguir? Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e me siga E para nós que somos vocacionados do matrimônio Eu sou casada O casamento é a minha cruz É lógico que eu vivo momentos de alegria Mas a maioria das vezes é momentos de cruz Porque não é fácil Você tem que se renunciar várias e várias ocasiões na tua vida Porque você quer ver o outro feliz O erro de hoje é que as pessoas casam pensando Eu estou casando para ser feliz Mentira Primeiro, você não se casa para ser feliz Você casa para fazer o outro feliz Só que a vida é um espelho Você fazendo o outro feliz O outro fará você feliz também Porque se nós somos uma só carne Se eu vejo a minha carne A carne da minha carne feliz Eu também me torno feliz Me sinto feliz Mas aí é que está o X da questão A gente não deveria casar por felicidade Não, não deveria ser esse o nosso impulso Ninguém deveria dizer Eu caso para ser feliz Ou eu caso para fazer o outro feliz A gente se casa para ser santos É para isso que a gente se casa Para que nesta vocação Nós busquemos o nosso caminho de santidade Então se você está vivendo um momento difícil no teu casamento Você tem que pensar que você está aí para ser santo E ser santo é abraçar a cruz É amar a cruz É renunciar a si mesmo Tomar a sua cruz e seguir Nós temos que olhar nos olhos do nosso cônjuge E ver no rosto, nos olhos do nosso cônjuge Os olhos de Cristo Porque o meu cônjuge, ele é um sacramento na minha vida É fácil? Não é Eu tenho 25 anos de casada Então eu já vivi muita coisa no meu casamento Para dizer isso para você E eu tenho certeza que quem tem 40 anos, 50 anos Está ouvindo isso E está concordando com o que eu estou dizendo É renúncia É sacrifício É perdão É paciência É muito, muito amor A gente tem que amar todos os dias E dizer aquele sim do altar Todos os dias Mas aí é que está O sim que você disse Há 25, 15, 10, 5, 30 anos atrás Você não disse esse sim Apenas para o seu esposo Ou para a sua esposa Você disse esse sim Para Deus Então se você olhar para a sua esposa E falar Mas o que eu estou fazendo aqui com essa mulher Você vai lembrar que você deu o sim para Deus E se não for por ela Você vai continuar ali por Deus É com Deus a sua aliança Não é só com a sua esposa Ou com o seu esposo É preciso amar É preciso respeitar E é ali que está o nosso caminho de santificação O meu esposo é para mim caminho de santidade E eu sou caminho de santidade para ele E é juntos até o céu E eu não estou dizendo que o meu casamento é perfeito E que o meu esposo é um amorzinho todos os dias Todos nós passamos por dificuldades Por lutas Eu também não sou uma pessoa fácil Tenho certeza que ele tem que ter muita paciência comigo Mas juntos a gente vai caminhando E é um nó de três pontas Eu, meu esposo e Deus Você, seu cônjuge e Deus O nó de três pontas é difícil de se desfazer Eu sei que existem situações doloridas Que existem problemas que talvez não tenham solução Então eu não quero condenar aqui nem julgar quem se separou Eu estou apenas dizendo que Jesus nos pede isso Que nós sejamos fiéis Que sejamos perseverantes Porque ele deixa bem claro Aliás, tem pessoas que falam assim Ai, a igreja católica é rígida nesse sentido Ela não deixa as pessoas que se separaram Se casarem na segunda vez Quem se separou não pode prolongar Existem certas regras para quem é de segunda união, né? Mas não é a igreja que é rígida É Cristo Porque são palavras dele Olha o que ele disse aqui O que Deus uniu O homem não separe Se um homem se separar de sua esposa E se casar com outra Está cometendo adultério E a mulher também Se ela se separar do seu marido E se casar com outro Está cometendo adultério Então não é a igreja católica É o próprio Cristo Que nós possamos fazer todo o esforço do mundo Para seguir os ensinamentos de Jesus Nós encerramos com o Pai nosso A Ave Maria e o Glória Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto